Oi boa tarde galera tudo bem tô aqui com o e-mail que eu recebi aqui dando conta aqui é eles já já liberaram para mim ano conta é vou mostrar o detalhe do e-mail aqui para vocês verem o e-mail que eles utilizaram para mim mandar esse daqui a todo mundo é arroba nubank.com.br é isso é eu tô mostrando o e-mail aqui para caso vocês têm a conta no nubank aí também eles mandaram para você você saber que o e-mail é verdadeiro beleza então o e-mail é isso daí galera recebi aqui ó já fui já fui já liberaram conta para mim e lembrando se você não é inscrito do canal você se inscreve aí deixa o like no vídeo aí e me chama no whatsapp da descrição para me mandar o convite da nubank para você também essa conta aqui é só para quem tem cartão da nubank já entendeu é caso você seja aprovado aí no nubank aí mais para frente eles já libera a conta para você como essa conta conta que é nova lembrando também na descrição do vídeo aí vai ter um link também do outro vídeo que eu fiz explicando um pouco mais sobrando conta aí a beleza então vou descendo aqui é como vocês estão vendo aqui ó você é um de nossos convidados para ser um dos primeiros a experimentar essa novidade então é eu recebi esse e-mail aqui vocês rolando para baixo que explica um pouco mais sobrando no conta é um exemplo aqui ó é tudo sem tarifa no conta não tem tarifa de manutenção outras tarifas escondidas você no controle do seu dinheiro você pode enviar e receber dinheiro a qualquer momento e lembrando é as transferências que você usa dando conta para qualquer banco é é nacional aí é são todas as ilimitadas e de graça não cobra nada beleza todas transferências então na verdade aqui esse meio que que eu recebi pediu para mim atualizar o aplicativo aqui ó atualizar o aplicativo da nubank como vocês podem ver aí na mensagem aqui no e-mail fui lá atualizei beleza agora eu vou abrir aqui para vocês que eu já tiver menos conta ao abrir o aplicativo da nubank aqui lá em cima vai estar escrito lá no conta no caso meu tá se está escrito acesse a conta porque eu já já tive a conta o que que acontece é no seu voto escrito assim é informações sobre a no conta e vocês ao clicar informações já vai estar lá os termos lá em condições para você aceitar lá beleza como eu já aceitei vou clicar aqui para vocês verem e ainda não tá não tô usando ela porque não tem como eu tenho que fazer uma transferência primeiro igual tá escrito aqui aguardando transferência para começar a usar sua no conta é faça uma uma transferência de qualquer banco para sua conta tá escrito TED que mais TED a transferência tá gente você faz uma transferência pode ser de qualquer banco que você tiver aí aqui para no conta aí esses bancos digitais aí como a é o intermédio nenhum o banco original também é no aceita também a transferência beleza normalmente vou rolar para o lado aqui como vocês estão vendo aqui ó já ativei mas para mim usar eu tenho que fazer transferência primeiro igual tá aqui ó a minha conta é essa de aqui para mim começar a usar eu tenho que fazer essa transferência para essa conta aqui beleza então galera eu vou ficando por aqui é quem não se inscreveu é dá um like se inscreve no canal aí e me chama na no whatsapp na descrição do vídeo que eu vou enviar o convite para vocês aí beleza então vou ficando por aqui e até mais fui 啊